Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lini França, diretamente aqui da Ânima, e estou aqui para gravar o segundo vídeo temático, que foi a sugestão do tema da Trimembração Social da Antroposofia. Se você nunca ouviu falar da antroposofia, ela é uma ciência espiritual que trabalha principalmente as questões espirituais, da espiritualidade do ser humano, a arte, tentando casar tudo isso numa proposta de auto-educação, de desenvolvimento, de evolução do ser humano. O foco dela também está nas questões sociais, então essa lei social é uma dos pilares da antroposofia e desse desenvolvimento enquanto humanidade. Então, eu escolhi esse tema porque essa semana aconteceu uma coisa muito curiosa comigo. Eu estava passando na rua e parei conversar com uma das pessoas das famílias que são atendidas aqui no projeto, e ela conversando, falando de todas as dificuldades, todas as coisas que ela tem vivido, e ela tinha vindo de uma doação que ela ganhou, ela estava com vários leites, uma sacola cheia de leite, e aí ela conversando da dificuldade dela e falando que as pessoas que estão apoiando ela são as pessoas que tinham menos condições do que ela, né? As pessoas que estavam em situação de rua, que um dia ela apoiou, que ela ajudou, e que as pessoas, pensando numa hierarquia vertical, né? As pessoas que estão, estavam ou estão acima dela nessa hierarquia, não estão fazendo a mínima diferença para apoiá-la e ajudá-la nisso. E aí, ela pegou, quando a gente estava se despedindo, ela falou assim, Ai, Nini, toma um leite para você, leva para você. Ela falou assim, mas eu não preciso, obrigada, Nel. Não, pode levar, que tem bastante, leva. E aí, eu acho que isso foi um exemplo muito claro do que essa trimembração social, né? Do que essa lei social, desculpa, que tem a ver com a trimembração social. Então, a lei social, ela diz assim, O bem-estar de uma integralidade de pessoas que trabalham em conjunto é tanto maior quanto menos o indivíduo exigir para si o resultado do seu trabalho. Ou seja, quanto mais ele ceder esses resultados aos seus colaboradores e quanto mais as suas necessidades forem satisfeitas pelo... forem satisfeitas não pelo próprio trabalho, mas pelo dos outros. E aí, isso acontece também muito aqui. A pessoa que sugeriu esse tema queria entender como isso acontece aqui na ANIMA. Uma das coisas que acontecem muito aqui é que a gente sempre pede muita coisa, né? A gente pede, pede doação, ajuda, apoio, mão de obra. Por quê? São coisas que nós não temos a capacidade, a possibilidade de prover naquele momento. Então, ou a gente não vai ter, talvez nunca, determinadas capacidades e habilidades. E a gente precisa do outro, a gente precisa da rede, a gente precisa desse coletivo, né? Dessa humanidade, dessa sociedade que a gente faz parte para suprir essas nossas necessidades. Por outro lado, nós damos também muitas coisas, né? Desde oportunidades dessa aprendizagem, quando a gente convida alguém para vir aqui ajudar a gente, é uma oportunidade de desenvolvimento, de aprendizagem, de se colocar em serviço, né? Em realização no mundo, manifestando o seu eu no mundo. A gente tem outras tantas oportunidades de aprendizagem, de desenvolvimento, que não tem nada a ver com o que a gente pede. Então, a gente pede o que a gente não tem e a gente dá sempre outra coisa, né? Então, essa relação vai sempre acontecer. E às vezes eu fico um pouco preocupada. Nossa, mas eu peço tanto essa coisa. Mas daí, o que me conforta é saber que eu ofereço outras possibilidades diferentes. E que eu nunca vou conseguir, de fato, pagar com a mesma moeda, né? Por quê? Se eu peço tal coisa, é porque eu não tenho essa possibilidade. Mas eu ofereço uma outra, né? E às vezes, nem sempre eu consigo retribuir para quem me ofertou. Mas eu ofereço a outras pessoas e isso torna um ciclo, né? Que a gente pode chamar de ciclo da abundância. E que a gente sempre recebe com uma mão e dá com a outra, né? E esse faz o movimento, né? O movimento de energia, um fluxo, certo? Aí, nessa lei social, existe o que a gente chama de trimembração social. Que tem a trimembração humana também. A trimembração humana é composta em três grandes partes no corpo. O pensar, no sistema neurosensorial. O sentir, no sistema cardiorrespiratório. E o querer ou o fazer no metabólico e motor, né? O metabólico que se encontra do umbigo para baixo e os membros, né? Os braços e a mão. Fazendo essa correlação da trimembração humana com a trimembração social. Essa trimembração social se divide no sistema neurosensorial, na satisfação das necessidades. No movimento de fraternidade. No sistema rítmico, é o estabelecimento dos acordos. A igualdade. E no sistema metabólico social, é o trabalho conjunto e a liberdade. Então, essa trimembração social está baseada nos princípios de fraternidade, igualdade e liberdade. A liberdade do fazer. Cada pessoa faz de um jeito. Cada pessoa tem uma maneira de fazer. Na igualdade, né? Os acordos, os estabelecimentos de regras, os combinados, traz uma igualdade. Mesmo se fazendo coisas diferentes, né? Tem que se ter uma equivalência. Não... Todo mundo não precisa fazer a mesma coisa para ser igual. É preciso ter pessoas diferentes fazendo coisas diferentes. Inclusive, nesse movimento daí da trimembração humana. Tem pessoas que vão estar mais concentradas e ativas no pensar. Tem pessoas que estarão mais concentradas e ativas no sentir. E tem pessoas que estarão mais concentradas e ativas no fazer, né? E isso é importante. Daí, toda pessoa, com cada uma das suas características, tem a sua importância de igualdade no coletivo. E a questão da fraternidade se dá por uma necessidade coletiva. Então, vamos ser fraternos. A nossa necessidade é uma só. E quando a gente pensa que a nossa necessidade, a nossa comunidade de aprendizagem ânima se encontra numa necessidade comum, que é a mudança de paradigma, é a base da nossa comunidade aqui, é a mudança de comportamento. Se nós somos fraternos, né? Se nós comungamos todos dessa ideia, a gente consegue superar as nossas diferenças. Então, apesar de haver diferenças, as nossas decisões serão pautadas nessa necessidade comum, né? No que nos une? Em qual é o nosso objetivo? E aí, eu também consigo superar o ego, né? Se eu consigo pensar no benefício coletivo, então eu vou tomar uma decisão, pelo que é melhor, pra todos, né? Nessa relação aí da lei social, de que eu não vou prover o meu benefício, eu não vou prover o meu sustento, mas sim, eu vou prover o sustento do coletivo, né? Se eu quiser garantir a qualidade de vida do coletivo, eu vou receber isso de volta. E aí, eu tomo as decisões pautadas nesse interesse maior coletivo e não do meu ego. E aí, entra esse processo de auto-educação e superação. Eu vou deixar pra vocês alguns links de estudo, né? Isso é sempre importante. E deixar um convite pra você vir conhecer a gente, entender as nossas propostas, entender a nossa perspectiva permacultural, que são esses quadros que estão aqui atrás, né? A nossa perspectiva permacultural não está embasado no externo, né? Que são a bioconstrução, o design, né? O nosso foco não está nessa coisa externa. O nosso foco permacultural está na questão interna do ser. Como eu consigo ser uno, né? Não ficar dividindo tanto a minha vida, não ficar me fragmentando, tentar não usar mais aquela frase, ah, porque da porta pra dentro eu sou um, eu esqueço o que está lá em casa. Não! Isso se torna doença se isso acontecer, né? Nós somos um. E se a gente está com um problema em casa, no trabalho, na escola, com um amigo, a gente tem um problema estabelecido em nós. E nós precisamos socializar, buscar ajuda pra que isso se solucione. E que nós possamos estar íntegros, né? Em bom estado, em qualidade de vida e saúde, em qualquer ambiente. Então, essa é a nossa maneira de pensar e viver aqui um pouco na ânima, convidando vocês a partilharem, né? A partilharem um pouco desse conhecimento, dessa vida, dessa proposta. E vamos aí! Comunidade de aprendizagem! Valeu! Comunidade de aprendizagem! Comunidade de aprendizagem! Comunidade de aprendizagem! Comunidade de aprendizagem! Tchau.